Record, quarenta e cinco anos. Fala Brasil, correspondentes em todo o país. A melhor informação da manhã, agora com matérias internacionais. A partir desta terça, Fala Brasil, sem fronteira. E na estreia, mi Buenos Aires querida. A repórter Patrícia Piotini mostra a cultura e todo o encanto da capital portenha. Fala Brasil, sem fronteira. A partir desta terça, oito da manhã.